Fala galerinha do Pré 2, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Rafael e nós estamos aqui para mais uma aula de educação física. Pessoal, na aula dessa semana nós vamos fazer uma atividade bem simples e gostosa de fazer. Nós vamos passar por labirintos. Eu estou mandando para vocês duas atividades, dois labirintos. Um da turma da Mônica e o outro do ciclista. O da turma da Mônica é bem facinho, o do ciclista é um pouquinho mais difícil, mas tenho certeza que vocês irão conseguir. Eu vou explicar para vocês agora as atividades. No da turma da Mônica, você tem que ajudar a Mônica a passar pelo labirinto e chegar até o Cascão e o Cebolinha para lutar, esgrima com eles. O labirinto do ciclista, você tem que ajudar ele na corrida. O ciclista tem que passar pelo labirinto e conseguir chegar no final da corrida. Bem simples. Gostaram? Espero que sim. Um abraço, um beijo e até mais. Tchau, tchau!